Assim do nada, mais uma música de meu sim. É estranho dizer que já não sinto mais Meu amor por você, até dentro do peito Nem eu sei bem direito, como parte de mim Foi de mim desgrudar, mas aqui tá assim Eu só não quero mais, também quero viver Reencontrar novo jeito, não por falta de amor Mas o excesso de dor, camuflou meu querer Assim do nada, fui deixando de ser Me entregando a paz Eu me juro que não foi por querer Não sabia que eu fosse capaz E pra falar a verdade, por tudo sagrado da vida Mesmo aberta a ferida Não me fechei, fui atrás Eu me juro que não foi por querer Não sabia que eu fosse capaz E pra falar a verdade, por tudo sagrado da vida Mesmo aberta a ferida Não me fechei, fui atrás É estranho dizer que já não sinto mais Meu amor por você, até dentro do peito Nem eu sei bem direito, como parte de mim Foi de mim desgrudar Assim do nada Assim do nada Amém